Em todo o tempo, o papairo, Senhor, voltei, desculpe, luz e todo o fogo. Em todo o tempo, o papairo, Senhor, voltei, desculpe, luz e todo o fogo. Em todo o tempo, o papairo, Senhor, voltei, desculpe, luz e todo o fogo. Desde o céu no alcançando, desde o seu glória e sonho, o seu dor, 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 e o seu dor, e o seu dor. De como eu estou, a sua missão, o nosso Salvador. Em todo o tempo mudou para ver o Senhor, você é similu de todo o povo.